Agora é 27 1 em 99 Alô meus irmãos, aqui é o Rael, amigo fiel Sou candidato a vereador com o número 27 1 em 99 Tô postando aí o meu material Benefício que eu já conquistei Esse é o meu propósito Luta e companheirismo Conto com o seu voto Rael, amigo fiel, 27 1 em 99 Agora é 27 1 em 99 1 em 99